Oi, simbioses! Aqui é a Sofia, e no vídeo de hoje, vamos falar de 5 coisas de Percy Jackson que você provavelmente esqueceu. E sim, hoje tem coisa triste, né? Por que não coisa triste de Percy Jackson? Por que não? Bom, já deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, e vamos começar esse vídeo. Primeira coisa, é que, nossa, é muito constrangedor esse assunto, que literalmente a primeira conversa que o Jason e a Thalia tem juntos, como irmãos, o Léo tá no meio, cara. Tipo assim, faz sentido o Léo tá ali, só que é meio desconfortável, sabe? É meio desconfortável, ainda mais que o Léo tá ali em cima da Thalia. Mas tá bom, né? Nós não questionamos. Já vamos pro triste, né? Vamos pro segundo, que é o triste. Isso é sobre o Diário Sendo Deus. O Luke, ele queria ser uma pessoa melhor pra Anabete, pra Thalia. Ele queria isso quando a Anabete tinha 7 anos, ou seja, 5 anos antes do O Diário Sendo Deus acontecer. O Luke que a gente vê no Diário Sendo Deus, ele é uma pessoa boa. Ou seja, o Luke, em 5 anos, foi convertido de uma forma tão grande... Ó, eu tenho um trecho aqui que ele fala explicitamente que ele quer ser um pai melhor. Que ele é o pai do grupo. Aqui. Ao observar a Thalia e a Anabete adormecidas, a luz do fogo, eu fico admirado com a paz em seus semblantes. Se eu vou ser o pai desse grupo, preciso ser digno da confiança delas. Nenhum de nós teve sorte com os nossos pais. Tenho que ser melhor do que isso. Posso ter apenas 14 anos, mas não é desculpa. Preciso manter minha nova família unida. É muito triste pensar que esse menino aqui é o menino que a gente vê ladrão de raios que literalmente traz o escorpião pra matar o Percy. Né? Isso é bem triste. Eu acho que a história do Luke fica muito mais triste depois que ele se vê o Diário Sendo Deus. Que quanto ponto de vista dele é 5 anos atrás. E ele não é tão ruim. É meio triste. Terceira coisa. É que em O Mar de Monstros, o Tatalos aparece. O Tatalos é basicamente um mortal que participava de muitas coisas. Os deuses, aí eles acham igual. Os deuses pegou, roubou Néctar. Ou foi Ambrosia. Foi... Roubou Néctar ou Ambrosia. Os deus, tipo assim, nananã não. E, tipo, baniram ele. E aí pra ele mostrar que ele, assim, ele ficou puto da vida. Aí o que ele fez? Ele matou os filhos dele e deu pros deuses comerem. O Tatalos, em O Mar de Monstros, ele pega o lugar do Kiron e ele vira o diretor de atividades. E ele ainda conta pra criançada a história dele. Tipo... Livro pra criança, né? Tipo, totalmente livro pra criança, né? Quarta coisa é que o Cavalos não gosta do Nico. E a maior parte dos animais também não. E normalmente o sentimento é mútuo entre os dois, sabe? E o Nico também não gosta muito de nada. Última coisa que eu tenho certeza que você esqueceu. É que o Edrum em O Herói Perdido, ou quando o Jason tá lá descrevendo o Léo, ele literalmente descreve o Léo com orelhinhas pontudas. Ou seja, o Léo tem orelhas pontudas. Essa é uma informação que não muda nada na história, mas eu acho uma informação legal. Bom, semideusas, essas foram as coisinhas que eu trouxe pra vocês hoje. Hoje? Hoje? Se vocês quiserem que eu faça mais desse tipo de vídeo, pode deixar um likezinho aqui pra se ativar aqui no canal. E se inscreve aqui no canal que tá todo dia saindo short, ou vídeo de Percy Jackson. Basicamente todo dia. E me segue nas redes sociais, que tá saindo todo dia post de Percy Jackson também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!